Ao amar, não pense em ouvir canções ou em fazê-las Melodias, amor, coração, não se explicam, são só o que são Emoções servidas frias, são umas belas poesias Cristalizo assim meus dias por viver Mapas, mundos e hemisférios, disciplina dos mistérios Os poetas são tão sérios, poucos são Quem dera a dor garantisse Puder-se dizer o que se disse até então É tão melhor, menos triste Deixar que um arranjo encontre a sua solução E se crer que a vida esta é ser quem deve e empresta De uma musa que me resta e que me diz Oh Deus, como sou Todo universo cabe numa só canção No mais afinado peito, solo bate um coração Por as notas podem tanto ou mais, que tanto que se diz As palavras não dão ordens, são só ordem e só som Eu digo música Alguém escute Lira de uma corda só Fico assim no canto encaixa e acorde longínquo pulsa Carregado de sentir ou não dizer Não é rimar Matemática de sonhos Que tem tanto por sonhar e sonha musical Essa frase, por exemplo Não seria menos bela se só fosse Tudo que se cala e fala Não tem nome a mais que eu ou você Não se cobra de um piano Que discurso então por quê? Resolva antes Tudo aquilo e não depois Os poderes podres O amor que pode Tudo pois Nada que se quer curar Se cura sem querer O que há por descobrir, saber Irá mostrar-nos como ouvir Ouvindo música Fico na música Deixe que o amor ou ódio Ou o que for Fale por si